Oi, viajantes! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, mais uma Terça Turca. Eu sou a Ana Carolina Carvalho, uma brasileira que mora na Turquia há mais de 7 anos. E no meu Instagram, anacarvalhotrevas, eu compartilho com vocês muitas dicas de viagem e sobre a vida na Turquia. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês as 3 melhores experiências que eu já tive aqui na Turquia. Eu já compartilhei aqui com vocês em outro vídeo as 3 piores situações que eu já passei aqui na Turquia. Vou deixar o link aqui no card. Mas hoje vamos falar de coisa boa, vamos falar das 3 melhores experiências que eu tive aqui na Turquia. E que você também pode ter, você que mora na Turquia ou você que vem aqui só para turismo. Se você me acompanha há um tempo, se você me conhece um pouquinho, você sabe que eu gosto bastante de aventura. E essas experiências vão ter a ver um pouquinho com a aventura. E bora começar falando em ordem cronológica. A primeira dessas experiências que eu tive foi em Oludeni, uma cidade de praia super famosa aqui na Turquia. Um destino de verão de muitos europeus. Muitos europeus gostam de ir para essa região de Oludeni, Esquetia. Porque realmente a cor daquela água, as praias dessa região são incríveis. E a experiência que eu tive inesquecível nessa cidade foi fazer paragliding. Foi a primeira vez que eu fiz paragliding na vida. E foi realmente uma experiência inesquecível. O mar dessa região de Oludeni já é incrível. Aqueles tons de azul, de verde que vão mudando já é incrível. Você está na praia, você está passeando por aquela região e vendo aquela paisagem. Mas ver essa paisagem lá de cima, sobrevoando as praias, o mar de Oludeni, é assim, realmente surreal. Uma experiência incrível que eu recomendo muito que você faça se você for para Oludeni. Já tem um outro vídeo aqui no canal contando tudo sobre essa experiência, passo a passo, detalhes, preços, mais informações. Vou deixar também o link aqui no card e o link na descrição. A minha segunda experiência foi no destino queridinho que todo mundo que vem na Turquia quer visitar, que é a Capadócia. A Capadócia, sem dúvida, é um destino, assim, surreal, inacreditável. A geografia daquele lugar, as formações rochosas, é, assim, de tirar o fôlego de uma coisa, tá? A Capadócia é, sem dúvida, uma experiência única, uma coisa que você não vai encontrar em nenhum lugar do mundo. Mas, assim como fazer paragliding e ver o mar de Oludeni no alto, fazer o típico passeio de balão na Capadócia é um must do. É aquela coisa que você precisa fazer quando você for para a Capadócia. É também uma experiência única, inesquecível, maravilhosa. É mágico demais você ver aquele nascer do sol, aquelas formações da Capadócia e aqueles vários centenas de balões no céu. É a coisa mais linda e já é lindo demais você assistir do seu hotel, tirar foto lá de baixo. Imagina assistir lá em cima, junto, com vários outros balões no céu. É, assim, sensacional, uma experiência que eu tive, que eu fui com os meus pais e foi muito especial. E eu recomendo muito que você faça. É, sem dúvida, aquela experiência que você precisa colocar no seu bucket list, na sua experiência que você precisa fazer uma vez na vida. E, ao contrário do voo de paragliding, que é um pouquinho mais aventura, dá aquele friozinho na barriga, o voo de balão é muito tranquilo. É muito, muito tranquilo. Você não sente quase nada do voo. De verdade, é muito de boa, é muito tranquilo, vale muito a pena. Se você tem medo, encara o seu medo e curte essa experiência, porque é muito inesquecível. E a terceira experiência foi no lugar, numa cidade aqui pertinho de Izmi, de onde eu moro, que é na cidade de Al-Ajota. Essa cidade também é um destino muito famoso de verão, mas ela é mais conhecida pelos locais. Os turcos vêm muito pra essa região de Al-Ajota e Chesme durante o verão, mas não vêm tantos turistas de outros países. O mar dessa cidade também é lindo demais aí, né? Acreditável, aquela cor. E Al-Ajota também é famosa por ventar muito. Então é uma cidade que, mesmo com muito calor do verão da Turquia, 35, 40 graus, venta bastante, então é mais fresquinho. E por ventar bastante, ela também é conhecida, famosa mundialmente, por ser uma das capitais mundiais de windsurf, que é a minha terceira experiência. Eu nunca imaginei fazer windsurf, surf, nada do tipo, nunca foi uma coisa que me interessou muito, que eu pensava em fazer, mas como surgiu essa oportunidade, e é uma cidade aqui pertinha, que eu vou sempre durante o verão, eu resolvi ter essa experiência pela primeira vez e me apaixonei por esse esporte. No ano passado, eu fiz várias vezes, vários fins de semana, eu fui pra Al-Ajota pra fazer windsurf. Esse ano, infelizmente, com a pandemia, não deu pra fazer, mas eu ainda espero esse mês poder, pelo menos uma vez, ir e fazer pelo menos um dia de windsurf. Se eu for, com certeza, eu vou gravar um vlog e mostrar mais pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessas minhas experiências, que vocês anotem essas dicas quando vierem pra Turquia, vocês façam essas experiências, porque vale muito a pena. E me contem nos comentários se você já fez alguma experiência do tipo, se você já fez alguma dessas experiências aqui na Turquia, ou me indica outras experiências que vocês acham que eu vou gostar. E a gente se vê na semana que vem, com mais uma terça turca. Göros cheiros, bye bye! E aí 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 E aí